Fala galera, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha que Faça Tutoriais, trazendo mais uma informação para vocês Chegou galera, chegou o Android Pie para o A8 2018 Já estamos fazendo o download aqui, o celular do meu amigo Halisson Halisson aí, tava ansioso, ele chegou de manhã aqui e falou, vou pesquisar, vamos ver se chegou essa atualização E chegou mesmo, já está baixando aqui 1GB e 400 de arquivo do sistema Galera, o Android Pie, todo mundo tá querendo, todo mundo ansioso para receber essa atualização Quem tem aí o A8 2018 já pode pesquisar aí que vai estar chegando aí para vocês Aqui tem todas as novidades do novo sistema Assim que atualizar, nós iremos mostrar como vai ficar o visual Que vai mudar algumas aparências aí, vai ter algumas novidades nele Muita gente já sabe, quem já recebeu já tá sabendo aí das novidades Então eu vou esperar ele baixar aqui, fazer a atualização E aí a gente já vem com o novo sistema Android Pie para o A8 2018 Que vocês conhecerem aí Então se você já tem, pode já fazer o seu escaneamento lá em atualização de software Que provavelmente já vai estar pronto para você fazer o download aí Do novo sistema Android Pie para o A8 2018 Galera, deixa like aí no vídeo para divulgar Se inscreva no canal se você é novo por aqui Tem muita dica aí para vocês E agora é só esperar mesmo, vou pausar o vídeo aqui E assim que terminar, a gente volta já com o Android já atualizado De momento é só a informação de que chegou E aí façam também vocês a atualização Beleza? Pausando o vídeo aqui Tá finalizando aqui também Vamos aguardar que já eu volto aqui e mostro para vocês Lembrando também que ele já vai vir atualizado O patch de segurança 1º de fevereiro de 2019 Então já vai vir mais seguro, claro né Por estar atualizando o patch de segurança Mais seguro ainda por estar com a última versão do Android Que é o Android Pie Eu falo Pie, eu não sei falar inglês Então esses dias eu falei Pi E aí nos comentários um amigo meu falou Não é um Android Pie, se fala um Android Pie Então aprendi mais uma com vocês aí também Só esperar terminar agora e seguir com a atualização Está bem carregado, né? 96% Então não vou preocupar em ligar na energia Porque agora é só mandar ver e fazer a atualização Bom, acabou de fazer aqui a atualização Abaixar a atualização Agora vamos instalar aqui E vamos ver o que acontece Dentre as melhorias aí Pelo que o Halisson já pesquisou Vai melhorar a câmera dele Vai ficar ainda melhor Que já é boa, né? E vai ficar mais inteligente Mas isso também tem a ver com a função do Android Pie Que é deixar ele mais inteligente Principalmente no quesito bateria, né? Ele vai melhorar aí o seu consumo de bateria E vai fazer com que a sua bateria fique melhor Gaste menos Porque ela vai ficar mais inteligente Juntamente com o sistema Android Pie Agora é só aguardar mesmo Que o procedimento agora é aguardar Então não vai, não preciso ficar mostrando aqui Ele vai atualizar Vai fazer o procedimento de reiniciar E agora é só aguardar mesmo Já já a gente volta E acabou de fazer a atualização Na verdade ainda não terminou o processo Está aqui ainda, né? Concluindo Mas já percebemos aí Que ele mudou O jeito de navegar dele É uma das coisas que mudou O plano de fundo mudou automático também Já para dar aquela animada, né? Na tela de fundo O que mudou aqui em cima também Foi os menus aqui em cima Ficou bem diferente do que estava O Halit até não curtiu muito não Depois a gente vai tentar ver Se tem como mudar aí Melhorar com o Aero Pelo menos tentar melhorar um pouco E vamos mostrar a câmera também, né? A gente tem a câmera Que é um dos focos desse celular A gente já viu que mudou as opções aqui Agora para você tirar foto Já vem aqui E aí se você quiser gravar Você clica aqui em vídeo E faz a gravação A tela como sempre, né? É perfeita, né? O visual A câmera desse celular é muito bom Tanto a traseira quanto a frontal Mas está perfeito Está funcionando, né? Pelo menos muita gente fala Que a câmera buga Quando você está Depois da atualização Pelo menos essa aqui está funcionando E ainda nem concluiu A atualização mesmo, né? Ele está fazendo aqui ainda a atualização Então realmente, galera Agora é esperar mesmo para ver Mas já está atualizado aí Vamos verificar aqui lá Nas configurações Como ele está processando ainda A gente percebe que ele dá uns lagzinhos aqui Mas eu creio que é porque ainda não finalizou Vou pegar aqui as informações do aparelho É, vamos lá E-mail, exibir informações de software 9 Já está aí Atualizadíssimo, né? Como todo mundo esperava Valeu, pessoal Gostou do vídeo? Se inscreva no canal Deixe o seu like E até a próxima Valeu Fui!